A Dania aqui também trabalhando, fazendo locução. Você que são margosenses, é importante também ver esse talento tão importante para a Margosa. Mesmo morando em Itacaré, mas leva o nome de Margosa, né? Com certeza, Magno. Eu quero a turma da Criativa, a vocês que nos assistem. O que eu tenho a desejar ao nosso amigo Pedro Heger é isso aqui. Que ele passe dessa prancha para uma maior ainda. Representando não só a Margosa, mas o surfer baiano, que tem crescido muito essa modalidade. E ele que é o nosso campeão mirim mundial. Eu só tenho que agradecer a todos os colaboradores, as pessoas que vão continuar contribuindo com esse nosso amigo. E a vocês da imprensa, que tem ajudado muito esse garoto. Que sirva de exemplo para ver mais outros garotos em nossa cidade, a Margosa. Bom trabalho. Obrigado, meu irmão. Daí a Dani, o autor de Margosa também, animador, trabalhando, falando conosco. A gente trouxe um pouquinho desse estande aqui. Com a recepção de Pedro Veiga, com as medalhas todas que ele conquistou. É para vender medalha ou não? Não, meu amigo. Só a exposição. Só a exposição. A exposição das medalhas de Pedro Veiga, de oito anos de idade. A Margosa que mora em Itacaré. Eu estou perguntando aqui se é para vender medalha. Não é para vender não. É muita medalha. Mas não é para vender. Isso é medalha do Pedro Veiga ali. Está certo? Senhoras e pobres. Senhoras e pobres.